Música 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 Tudo bem? Nem você Não, agora que eu tava sequinho aqui, não vai sair Que legal, não Fica à vontade aí, mas peraí que eu tô com a maquina, depois você me filma Não, 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 filma, filma, filma da maquina Não, filma Eu posso ficar aqui se querendo ser maquina? Pode Cadê o seu irmão? Meu irmão tá vindo Olá meus amigos, Gordo Visita está de volta aqui E eu estou cada vez mais folgado, entrando na goma das pessoas e apavorando E hoje as minhas vítimas são Sandy e Júnior Sim, eles, os dois irmãos Que não são uma pessoa, são duas pessoas diferentes E estou aqui com o Júnior agora Tudo bem, Júnior? Beleza? Como é que tá você, meu filho? Tá com medo? Tá com nervoso? Você não, você é mais tranquilo A gente já se tomou direto, porra Pô, é Me lhe mexe, parece que tá no jacaré lá, não sei aonde É, a gente se encontrou no jacaré, depois na frente da MTV ali Na MTV, ele veio um suco, ele tava encostado ali Porque você tava... Na banho, cara De mexezinho O cara falou que você tá pegando no ônibus Você tá pegando no ônibus, cara? Você não tem um amigo Xabi, não, que faz essas maquiagens, cara? Aquele... Eu não Aquele confidente, que geralmente é o Xabi, né? Que é confidente, amigo, maquiador, é conselheiro Eu tenho um maquiador que eu gosto muito Mas eu sempre assisto maquiagens de show, de programas de TV, tudo isso eu faço Senhora Dica, essa história de você ter um lado certo Você é muito, muito bitolada nisso? Você tem um lado torto, é isso que tá acontecendo com você, meu? Não, eu só, às vezes, prefiro fotografar ou filmar de um lado Porque eu acho que fotografa melhor, mas... Mas qual a diferença? É bonito os dois lados, meu? É, obrigado pelo elogio É, só se um lado for torto, deixa eu olhar direito Você já experimentou pegar e dividir o seu rosto em dois E colocar, tipo, dois lados de esquerda e dois lados de direita? Não, ainda não fiz isso É, você pode ter que... Vou tentar É legal, é bem louco, ficou, meu Calor, né? Tomou banho? Tomou eso Isso aqui, olha Eu tenho sangue doce Tá aqui, vem aqui de Sandra Tem vários, cara É uma invasão Acho que sou eu que tô fedendo, cara, não é você Não, não, não É, então senti Eu acho que博ina tem um bom relacionamento Porque assim, como irmão mais velha, você tinha que ser mais mandona É, eu era bem mandona Mas assim, em que sentido? Essa roupa tá baiana, não vai usar essa porra, sai daqui. Não, assim, por exemplo, no palco, às vezes ele, quando a gente era pequeno, e a gente tinha aquelas coreografiazinhas e tal, aí ele fazia algum passo errado, eu apertava a mão dele, sabe assim? Dá lá bronca, chuta embaixo da mesa, meu. Vamos logo, Janinha, você não tá fazendo isso direito. Mas vocês já chegaram finalmente, já alguma coisa meio mais drástica de sair na mão, de xingar, de paparra? De sair na mão, claro que a gente já chegou quando a gente era pequeno, né? Todo irmão faz isso. Unhada, pega no cabelo. Eu deixei umas marcas nele, já na mão dele, assim, de unha, eu era boa nisso. Ela falou que deu unhada, velho, você tem que ver. Ela já me deu umas unhadas, eu tenho marca, eu vou ver uma bica, moleque tem que dar bica. Você não é mais moleque, você é uma mulher, já tá adulto, já, porra. Pra mim você é moleque ainda, pra sempre, cara. Deixa eu ir, coelho, é um pouquinho? Pode ir, pode ir. Não, não vai não, 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 senhora. Pode ir. Tem café? Tem, eu acho que tem que fazer aqui na maquininha, mas é fácil. Sany, eu estou impressionado com os seus dentes, cara. Meus dentes? É, bons dentes, desde muito branco, cara, muito... É? É, mas é mentira. O meu irmão é mais branco que o meu. É mesmo? É. Olha, dentro, não é? Pra quem é banheiro, eu sou criança e guiri, cara. Eu tive que fazer implante de todos os meus dentes, cara. É, Sany também faz cocô, faz xixi. Sany vai no banheiro, cara. Queria entrar logo em seguida, só pra ver só o bato e qual é que é. Agora, você não tem cara de quem chega e bate em mulher, cara. Não. Tem o cara de ser um gentler, mano. Eu sou um... Abra a porta do carro e tal. Um vídeo, sério mesmo? Assim mesmo? Não, eu gosto de tratar bem. Agora, essa mina pedi. Me bate, Júnior. Aí, calma, né? Isso é uma coisa muito particular, meu irmão. Como particular? E se eu não me falo uma coisa mais pior, deixa a mina que quiser fazer o fio terra e você deixa? Aqui, mano. Se liga, porra. Porra, bater o cara vai pensar, meu. Não, não, não. Diga duas vezes, cara. Depende. Essas coisas... Essas coisas... Dentro de quatro vezes. Se você deixar fazer o fio terra. Não. É uma troca, meu. Mas aí, sem tapa, então. Hã? Então, não bate nada. Como sem tapa? Vai só o fio terra? Não, se liga. E você não insistir na porra do fio terra, cara? Aí não tem trans, né? Não, aí é... É ruim, né? Aí tem que discutir, né? Tem que discutir, né? É ruim, né? Tem que discutir, né? Tem que discutir relação. Ai, calma, cara. Agora sim. O que você é verdadeiro? Você fez cocô, xixi ou número dois? Bonitinha, né? Bonitinha, cara. Quanto ano você tem agora, Zé? 23. 23, né? Você perdeu aquele arzinho de santinha que você tinha, não perdeu? Você não acha que perdeu? Ah, eu cresci, né? Pô, lógico, né, meu? Você faz o lance de crescer fora, né? Você vai ficar adulta, né, meu? Aos olhos da câmera, né? Na frente de todo mundo. Não é fácil mesmo. Por isso que eu acho que isso dá mais liberdade para as pessoas se apropriar da nossa vida. É, é, é. Beleza, velho? Atrasado mesmo, eu cheguei. Forgado, né? Atrasado, atrasou. Beleza. E aí? Você vê? Faz uma só agora. Faz uma só. Só junto. Mas eu comei em cinco minutos hoje. Vocês moram juntos lá no cara do pai, né? É. No mesmo quarto, na beliche? Não, não. Não tem beliche? Não, não tem beliche. A super proteção da sua mãe e do seu pai. Eles tinham uma época que super protegiam você e tal. Eu acho que isso é mais uma imagem que a imprensa criou, assim, da minha família. Porque como os meus pais trabalham junto com a gente, tomam conta da nossa carreira juntos. Eles são hoje uma espécie de consultores pra gente e também ajudam a gente a administrar tudo, né? Com a experiência que eles têm e tudo mais. Mas eu sempre tive a liberdade que eu precisei, sabe? Na adolescência, quando a gente começa a ter aquela coisa mais de querer conquistar a liberdade e tudo mais. Isso a gente chama fogo no rabo. Fogo no rabo. É, foi. Eu comecei a ter fogo no rabo, né? Mas não é só isso, né? Saí à noite. É, então. Mas não foi muito difícil. Meus pais nunca tiveram muito problema pra lidar com coisa de namorado, assim. Nunca tive muito problema com isso. Foi mais, acho que uma imagem que criaram mesmo. Então pra encerrar agora, você podia fazer uma pergunta pro seu irmão, bem apimentada. Uma pergunta pro meu irmão? Uma pergunta pro seu irmão, assim, bem fode ele, vai. Senhor Júnior Lima, é verdade que você vai casar com a Júlia porque ela tá grávida? Ah, é isso. Não, cara, essa coisa, o pessoal fica fazendo boato, tá ligado? A Júlia não pode estar perguntando, cara. Não, mas ela tá tirando o sarro da minha cara, porque esse é um boato que saiu, não de grávida, saiu um boato um tempo atrás que a gente ia juntar os trapos, né? E aí morava. A gente juntar os trapos é uma coisa e casar é outra. É, não, primeiro falaram que ia casar. Aí quando eu falei que não, ah, então eu vou morar junto. Falei, não, não é. Aí agora a Sandy, pra poder tirar um pouco mais de sarro da minha cara, acrescentou uma gravidez. Mas tem que falar, não, ficou assim. Ela fala, meu, eu sou viril, porque meu pau funciona, né? Será que ficou gado porque funciona? É o seguinte, então daqui a pouco eu volto com mais histórias mirabolantes de Júnior Lima e sua irmãzinha legal. Gordo, o viril está de volta aqui, segura, tem que falar com a minha amiguinha Sandy e o modelar Júnior. São duas pessoas diferentes, não é uma pessoa, não. Sandy, você sempre morou aqui em Campinas? Sempre, nasci aqui. Você acha mais tranquilo morar aqui ou prefere morar? Tem planos de morar em outro lugar? Eu não tenho planos de morar em outro lugar, por enquanto não. Porque eu gosto muito daqui por ser mais tranquila, é uma cidade grande que me oferece tudo o que eu preciso, sabe? Que tudo que uma cidade grande tem, tem aqui. Só que é mais calmo, ainda preservam o ar de interior, não tem tanto trânsito. Eu sou louca da vida com trânsito, eu sou muito estressada, sabe? Eu xingo muito no trânsito. Você vê que você se xingando, sabia? Nossa, mas eu xingo muito. Você não quer falar alguns aqui? Não, obrigada. No trânsito, eu já desconto toda a minha vontade. Agora que eu percebi que você vem fazer entrevista com o Sandy Júnior divulgando Ratos do Corão, né? Não é Ratos do, tá vendo um é bem grandão aqui, minha filha? Adeee! Aliado, outros presentes pra vocês, cara. Tôs presentes. Presentes? Onde está o presente? Ah, é? Cadê? Ó, Sandy, isso aqui foi a minha esposa que mandou pra você, tá? Ah, é? Esse você gosta. Isso aí é pra você ir lá com o seu marido Lima. Ah, sabe o que é que eu vou fazer presente? Será que eu abro na frente da câmera ou só assim? Não, não, na frente da câmera, lógico, cara. A gente quer ver o seu rostinho vermelho de vergonha. Você acha que eu vou ficar com o rostinho vermelho de vergonha? Esse aqui é meu tênis, velho, ó. Ah, que massa, velho. Tênis de um gordo. Olha, que chique. De skate, ó. Uma calcinha transparente com lacis. Isso é pra você usar com o seu namorado Lima. Tá bom. Tá com ele ainda? Tá indo com ele ainda? Tô com ele. Tá. Eu não sei se ele vai gostar muito de usar. Gostei, fala pra ela que eu gostei. Gostei, fala pra ela que eu gostei de usar. Gostei, fala pra ele. Aí, Gocão. É, segura a onda, mano. Que sabe? Assim, você tinha uma fama aí de pegar umas dançarinas que trabalhavam com vocês? Essa fama eu nunca ouvi, cara. Nunca ouviu? Estão inventando, então, essa história? Fala. Que tem a fama de comer moeirada, caralho. Não, não. As dançarinas eu não tinha fama, não. Eu tinha outras famas, mas... Pô, como a atriz que ele namorou na época aí? Você namorou com uma atriz? Ah, é. Você namorou com a Karina Bach? Não, não é que eu namorei. Você tomou um Bach com ela? Como não namorou? Você ficou com ela? Você chegou a ficar com ela, lógico. É, a gente teve uma coisa. Na época não era sumida, assim. Mas é que agora eu sou um homem sério. Eu tô namorando faz um tempo. Pô, mas tá grávida, cara. Não, não tá grávida, não tá? Por que o seu irmão falou essa porcaria, então, pra você? Essa bruxa de nervosa? Vai ficar sarro da minha cara. Parou com a putaria? Parei. Você vai casar mesmo? Já que ela tá grávida, você tem que casar. Não, não tá grávida. Você vai piorar a boata. Não tá grávida? E eu não vou casar. Você não pretende casar com ela? Não, não é isso, calma. Não, um dia e tal, eu pretendo casar. Como um dia? Um dia? Pode ser daquilo aqui, mil anos. Tá, mas não vai ser hoje também. Um cara de sorte. Olha o jeito que ele veio. O cara veio aqui só defender o patrimônio, cara. O que falaram aí? Não vai casar calcinha de alguém aí? Um palhaçalé. Não, não é ela que falou. Não, não. Ele perguntou se você ficou usando minhas roupas. É fetiche isso aí. Isso eu não tenho. Ainda bem que pelo menos quem deu a calcinha foi a mulher dele, não foi ele. Você acha que eu vou dar a calcinha pra você, mil? Desculpa atrapalhar ele. É mais só dar a calcinha pra ele, cara. Pô, o Lucas, né? Faz tempo que tá namorando com ele, pra ir, pela, quanto, três anos? Não. Nesse último namoro, um pouquinho mais de dois anos, mas a gente já namorou outras vezes. Como assim? Casa separa, casa separa? Então, no caso? É, já é a terceira vez que a gente namora. Terceira vez, cara? Isso... Pô, meu amor, por quê? Não tem uma continuidade, deve ter... Ah, porque a gente quis voltar e cada namoro foi diferente do outro. Pô, tá muito bonito o som dessa porra, né, meu? Não tem ideia, né, gente? Isso aí é bom botar com outras coisas, tipo, botar em outros sons, assim, fica legal pro perão. Gostar bem como o cabinete, tá legal? Ah, isso aí destruiu o barro... Não, isso aqui, eu sempre digo, cara, que isso aqui é o raid do barroco, porque, tipo, vai rolando o som da orquestra e fica rolando sempre um coisinha aqui, assim. Isso aqui dá bem o clima do raid, assim, fica legal pra caramba. Mas rola um ciuminho ou não? Não. Não, a gente é muito amigo, meu. Não tem aquele ciúme incestuoso, irmãzinha bonitinha, né? Não, não. Porque tem irmão que é foda, cara, que não pode ver irmã namorando. Cara, eu... Eu nunca tive esse tipo de ciúme, não. Vocês baixam música na internet de gatos? Só quando eu preciso fazer pesquisa, eu baixo uma música, mas eu gosto de ter o CD, sabe? Eu também gosto, eu também gosto. Mas às vezes eu bafo, umas coisas eu bafo. Eu tenho que pegar o CD... Pra conhecer, pra conhecer as coisas. É, às vezes tem uma música que você não sabe de quem que é, aí você vai descobrir depois pra pegar o CD essas coisas. Você tá fazendo agora, Júnior, você tá nos rebolando como? Esse último CD eu vou produzir, e aí tem essa banda que eu toco direto na mata lá, com o funk. É funk, mas funk do Rio. Vamos lá, Sandy e Júnior é legal, legal que segura lá. Agora, sabe o que eu acho gozado? Que Sandy e Júnior, pra muita gente, é um cara só. Mas é. Cara, eu vou na casa de Sandy e Júnior. Ah, onde você era bom no show de Sandy e Júnior? Já vai lá, um Sandy e Júnior, um cara só. Não, mas o senhor vai chegar e falar assim, eu, Sandy e Júnior, tira uma foto comigo. Você também, Sandy e Júnior. Agora, imagina que coisa mais bizarra é você e seu irmão casando juntos. Sandy e Júnior casando juntos, na mesma igreja. Graçada. Com os mesmos padres. Não, não dá certo. Seu pai gastando milhões de aquela festa, cheio de presentes. Mesmo padre, mesmo padrinho. Eu não tenho essa vontade de fazer mega festa de milhões, não, viu? Ah, é? Eu sou o contrário disso, eu sou mais... Se você namorasse com o Ronaldinho, ele quisesse fazer com você uma festa no cartão, Não. Não? Não, acho que não. Vamos lá, vamos lá. Isso que não ia dar certo. Isso que não ia dar certo. Isso que não ia dar certo, não. Não, eu não ia. Você ir, não? Não, eu não ia. Porra, Sandy, vai ser roda, cara. Tô falando pra você que vai ser mó legal. Pois é, mas comigo não vai rolar. Porra, Sandy. Ô, Júnior, você podia fazer uma pergunta pra sua irmã, né, meu? Uma pergunta? Uma pergunta olhando pra câmera. Uma pergunta olhando pra câmera nos olhos dela, cara. Vou perguntar se... Aquela calcinha... Aliás, aquela calcinha que você... Legal, né? É, então. Você vai usar, Sandy? Olha, eu pretendo. Sério mesmo? Pretendo. Vou ver se ela é confortável. Ah, deve ser, meu. Pra fazer uma gracinha, é legal, meu. Pra fazer uma gracinha. Não pra usar, você vai sair. Mas eu achei bonitinha. Até que ela é bonitinha. Você tem muita calcinha em casa? Olha, eu tenho. Coneções de calcinhas, assim, milhares de calcinhas. Então. Porque eu acho que passando de calcinha deve ser descartável, né? Você usa uma vez e... Não. Não, não. Mas eu sou bem feminina pra essas coisas. Eu adoro uma lingerie, sim. Tem o que acontecer. Hum, a Sandy. Pronto, vai por aí. Um whisky, uma chicotada, por favor. Não precisa explorar muito esse assunto. Um whisky, uma chicotada, por favor. Daqui a pouco eu volto com essa menina doida aqui, ó. Falou. Qual, cara, qual as músicas de sucesso do seu pai que eu não lembro? Ah, muitas, né? É, do filho do cabelo do seu pai? O filho do cabelo foi a primeira que fez o maior sucesso. Eu lembrei que o trinácio não ficou mais triste. É, só o filho do cabelo que diz. O filho do cabelo é o baritão. Você viu que o cara conhece a letra, né, mano? Ah, tem esses três nadinhos, cara. Quase uns cabritinhos indo pra morte, no Matadouro. Aê, cambada, tô de volta aqui no estúdio do Sandy Júnior, cara. Que é uma pessoa só, mas são duas pessoas do meu legado. Falou. E você quer ter mais coisas, cara? Vai lá no Overdrive. Overdrive, você vai ver um monte de coisas que você não passa aqui na televisão. Você vai ver tudo lá. Vai ser do caramba, cara. Até como diretor, você tá atacando, cara? Agora? O último clipe eu dirigi, junto com o Fernando Andrade. Mas como é dirigir? Você ficou lá olhando e deu um monte de palpite besta? Ou não? Você ficou lá, não? É que corta aqui, corta ali, fez edição. Não, é então. Tem esse cara que é o... Que ele é um puta de um cineasta, brother meu. Chama Fernando Andrade. E aí a gente... A gente é brother já de muito tempo. E aí os dois cheios de ideia na cabeça, vão dirigir junto. E aí então a parte mais técnica, ele que manjava, assim. Porque eu nunca tinha dirigido nada. Mas é... É um monte de palpite, ideia. Não, vamos cortar, põe esse negócio assim. Vamos enquadrar por aqui. Agora aí, como atriz, cara. Você falou lá do seu programa lá. Você achava boa atriz? Na época do programa, não. Mas eu, claro, hoje ainda não me acho boa, ótima. Mas acho que eu melhorei e já aprendi bastante. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Me dá muito prazer. Mais cantar? Não, não mais que cantar. Não, né, não. Não. Cantar pra mim é a minha vida, né. Mas eu quero ter... Eu pretendo fazer outras coisas ainda nesse caminho aí de atriz. Eu gosto bastante. Eu acho que eu vou ter muito tempo. Passa pra mim se tem a mão de pegar o baseado e passar assim? Tem, tem a moral, tem, mas é... Já fumou na sua vida? Não, não curto, não. Você bebe? Cara, de vez em quando. Vinhozinho, essas coisas assim, você fica doido. Você tá com uma cara que você não toma nem café. Você bebe? Socialmente só. Experimenta um vinho, um champanhe. Aí você deve ter visto por aí já, tipo, passar na sua frente, bandeja baseada. Você fica horrorizado, você faz o que não vê. Não, é... Se um cara pegar e falar assim, Sandy, passa esse baseado pra aquele meu amigo, você pega no baseado e passa. Você tem essa moral, você, ai, credo, ai, meu Deus do céu. Não, eu não tenho horror a isso. Não tenho, não é um tabu pra mim, não é uma coisa sobre a qual eu não gosto, não consigo falar, qualquer coisa assim. É uma coisa real, existe no mundo, tem muita gente que usa, e... mas eu não gosto. Néu, você tem que provar, cara. Você gosta de pão de queijo? Pô, eu gosto, velho. Tá bom, essa é bom. E aí tem esse pão de queijo. Dá um câmera bem também, pão de queijo. Não, 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 não. Cara, quando, quando que vocês notaram que vocês podiam, é, ser artista, cantar, músico, meu? Quando? É, sempre, na minha vida inteira. Eu não passei contando, na minha vida inteira. Eu não lembro de não, de alguma época em que eu não quisesse já ser artista. Minha primeira matéria foi com três anos. Caralho, meu. Você lembra do trem da alegria? Lembro, lembro. Então, quando eu era pequeno, eu era fã deles, eu falava, porque sempre trocavam os vocalistas, né? Aí eu pedia pro meu pai, pai, quando a manda sair, você me bota no lugar dela. Assim, qual, o que será que você saiu de mim antes de você me conhecer? Você não tinha meio medão de mim? Falar, pô, esse cara vai me esclachar. Cara, não. Antes de te conhecer... A gente se conheceu aquele dia lá no camarim da MTV, meu. É, é, pode crer. Antes disso... Eu achava que você fosse mais escrotão, assim. Eu sou mais escrotão. Não, mas é suço. Eu vou pegar aqui agora, duvida. Duvido. Não, não, não. Mas eu ia ser suço. Eu ia ser tão mais que eu ia ser suço. É lenda, velho. É. É que nem a lenda que você é viado, é lenda que eu sou escroto. Tá certo. Não é? É lenda, velho. Tá tudo bem. É lenda. Mas a lenda que eu sou escroto. A lenda que eu sou viado já foi. Sandy, valeu. Obrigada. Adorei entrevistar. Desculpa as brincadeiras cabeludas. Imagina. Você é muito bonitinha, muito legal, muito tranquilinha, cara. Obrigada. Adorei. Eu também gostei. Ema, 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 que eu não sou os seus problemas, cara. Valeu, velho. E você em casa também é muito legal. Eu vou ver que tem pra mim aguentar. Cara, você, puta, meu. Te amo, meu filho. Vai dormir, que você ganha mais. Um abraço pra você. Semana também eu volto. Sandi é a areia em inglês, né? Seu irmão chama areia. Mas é porque... Do Greasy. Sério? Do Greasy? É. Ela é sede do Greasy? É, minha mãe, que você namorou meu pai, é o Greasy Filme. É isso. Sério, cara? Tã, 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 tã. Oi, cara. Tchau, meu amor. É um bom prazer porque é do Fistoboda, mas... Pô, do cacete, mano. Show de bola. Show de bola também. Desculpa qualquer... Vai, se encontra qualquer... Desculpa então. Tchau. Meu amigo, isso aqui é um material exclusivo do Overdrive. Você assiste, cara, que vai ser bem interessante. Sandi, ter sorte é o quê? Ah, eu acho que é ser feliz sem ter que ficar buscando muito muita coisa. Porque a felicidade vem, é? É, aquela pessoa que encontra a felicidade nas coisas simples, acho que essa pessoa é sortuda, porque tem muita gente que fica buscando muito a felicidade, sabe assim? É, alguém que te dá nojo. Eu? Não? Você não, mas aquilo que você fez no hotel me deu bastante nojo. O que eu fiz no hotel? Limpou. Ah, limpei a bunda na cortina. Puta, é horrível, realmente horrível. Então te dou nojo. Plástico ou silicone? Nenhum dos dois, por enquanto, que eu não tô precisando. Não, não precisa mesmo, cara. Você gosta de ter peitão grande assim, né? Não, acho que nem combinaria. Não combina, você ia andar assim, vai pra frente, cara. Ia cair pra frente. Pra frente, é. Cocô ou xixi? Ah, xixi. Por quê? Ah, porque é mais prático, mais rápido. Ah, mas mulher tem que sentar, meu. É mais prático que é homem. Você limpa quando faz xixi? Ai, cada uma. Claro, né? Não, eu saio pingando por aí. Sai pingando, cara. Ou se limpa com a bunda, sai que nem a midocrine, né? Faz assim, ó. Ai, meu Deus. Cocô, assim. É meio ruim. Já aconteceu isso com vocês com você? Não. É acidente de ir cagar e não ter papel higiênico. Mas os banheiros que você usa, Sandy, tem, como você diz, aqueles chuveirinhos, né? Ih, se você não sabe cada banheiro que eu já peguei na minha vida. Você já pegou aqueles banheiros de trem que você põe os dois pés assim, agacha. Aí você tá cagando, parece que você cagou num carcanhar. Cresce, cagou. Aí você fala, não, o cu lá atrás, né, meu. Não dá pra cagar num carcanhar, cara. Que conversa escapológica. Desculpa, desculpa, desculpa. Que horror. Ó, no claro ou no escuro? Depende. Como depende? Você gosta de ver? Depende da situação. O que você quer dizer no claro ou no escuro? Mas que situação que você tá falando? Tem coisa que é melhor no claro, tem coisa que é melhor no escuro. O que que é melhor no escuro? Dormir. Ah, sabia que ela ia falar isso. Sabia, cara. E no claro? No claro? É. Ah, qualquer coisa no claro é bom. Eu gosto. Depende, cara. Você... Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo no claro. Cara, um palavrão que não sai da sua boca, meu. Filho da... Filho da puta. Fala. Filho da puta. Ai, que lindo você tá falando palavrão. Que bonitinha, cara. Sandi ou Júnior? Ah, o Júnior, né? Cló, se você fala se Sandi, ela te dá um clock, meu. Eu amo, meu irmão. Anfitrião ou visita? Não sei. Acho que anfitrião. É legal receber as pessoas. Eu também gosto de receber as pessoas, né? Eu gosto mais que você visita. Eu também. O gosto do visita é foda, cara. Né? Porque as pessoas não levam a gente pra casa deles. Tá vendo? Eu não levei. Eu deixei ele pra fora da minha casa. Eu pensei que ia lá, tudo. E ia... Pois é. Né? Na próxima que vai. Quem sabe? Com um pouquinho mais de intimidade. Me convida no casamento seu, lá no Taiti. Paga passagem pra mim. Só se você não chegar limpando a bunda na cortina. Ó, o hotel do seu pai é seu, o hotel? Não. Mas aí, se você te convidar pro casamento seu, eu vou pagar a conta do hotel. A conta dela. Alô, dona Sandi? O cara limpou a bunda na cortina aqui. Você vai pagar a cortina, viu? Pois é. Né? Então... Vai responder rapidinho as decolação aqui. Júnior, ter azar é? Ter azar é? É. Puta, é... Sempre tentar, tentar, tentar e morrer na praia. Alguém que merece um soco. Alguém que merece um soco? É. Pode falar o nome mesmo? Pode, pode, pô. Tudo mesmo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É mesmo? Acho que ele merece mais que um soco, esse velho aí. Puta, merece vários, né, bicho? Alguém que te dá tesão, cara? Alguém que me dá tesão? Tá, sua mulher. Pronto. Você vai falar outra mulher, fodeu. Você fala outra mulher, fodeu. Não, eu ia falar meu soro que me desculpe, mas... Né? Minha mulher. Pô, você é minha mãe. Imagina, cara. Meu namorado. É, tipo... Guitarra ou bateria? Batera. É mesmo, cara? Você toca melhor bateria que a guitarra? Muito melhor. Já viu você tocar? Você toca bem mesmo, cara. Meu primeiro instrumento é batera. Sexo antes ou depois do show? Pode ter as duas opções? Pô, pode. Antes e depois, cara. Não, depois do show. Depois. E antes? Não rola? Antes também é legal. Também é bom, mas é porque aí você chega muito... Um boquetezinho. Aí ele já fica mais divertido. Você prefere uma vinculação precoce ou uma broxada? Puta, tem que escolher um? Tem. Uma vinculação precoce. Acho que broxar é melhor, sabia? Porque você não morre perto da praia que você falou lá, meu. Nadar, nadar e chegar na praia. Morrendo perto da praia. De qualquer jeito você não vai satisfazer mulher, meu. Não. Então pelo menos... Quando tiver dedo e língua, língua e dedo, mulher nenhuma põe medo, cara. Né, não é? Pode crer, pode crer. Injeculação precoce é uma merda, né? Pensando assim... É, deve ser. Já é. Pensando assim, abroxado, então. É, abroxado, é. Porque mesmo se não começou nada aí... Calo, calo. Dedo sujo e calo na língua. Pronto. Né? Um palavrão que não sai da sua... Desculpa, amigo. Um palavrão que não sai da sua boca, caralho. Um palavrão que não sai da minha boca? É. Caralho, sai da sua boca? Puta, eu falo palavrão. Mas você fala muito caralho? Eu falo. Então caralho não sai da sua boca. Chitãozinho ou chororó? É o pai, chororó. O seu pai chororó. Seu tio é o chitãozinho. É. E você não é filho dos dois? Não. Não. Seria possível isso, ser filho dos dois? Não, acho que não. E seria possível o chitãozinho ser sua mãe, cara? Seria possível isso, cara? Os caras... Você usa algum tipo de droga? Não, eu sou cinemo, cara. Porra, meu. Eu não uso droga, velho. Anfretião ou visita? Visita. Tu gosta de ser visita? Então, você não gosta de ser anfitrião. Eu vou pra sua casa, caralho. Eu ia jurar pra... Eu acho muito chato ser anfitrião. Ah, chato, cara. Chato. É chato. Eu ia lá no seu quarto, na B Disco, porra. É, que irregular. Não vou mais, você vai ver só. Tá bagunçado lá ainda. Eu não gosto. Eu não foda se tá bagunçado. Eu não ia ligar. Eu não gosto.